Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa dela entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. O Governo do Estado divulgou durante esta semana uma nota sobre as informações divulgadas pelo CEPER Sindicato, referente à possível greve dos professores no dia 15 de março. Na nota, o Governo do Estado ressalta que realizou o pagamento do completivo do piso do magistério, referente ao período de 2015 a 2017, impactando 200 milhões de reais por ano nos cofres públicos, sendo inoportuna a paralisação, visto que o ano letivo 2017 teve início nesta semana. Na nota, o Governo do Estado também ressalta ter feito um esforço para pagar a alteração de nível dos professores e desconfiar que os professores estaduais permanecerão em sala de aula, em respeito aos alunos e à comunidade escolar. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.